O nosso querido José Luís Peixoto já levantou o voo e foi para um país, e eu quero só deixar alguns números. 1.4 mil milhões de habitantes, 2 milhões de templos, 300 mil mosquitas, centenas de palácios e 400 idiomas. Bom dia, José Luís Peixoto, estás na Índia. Bom dia, bom dia. Bem-vindo, conta-me tudo. Olha, aqui em Delhi sente-se bastante bem essa diversidade, porque estamos aqui na Universidade de Delhi, que é imensa, mas incrivelmente atrás de mim tenho, antes de língua portuguesa. Ai, que maravilha. Imagina, mesmo aqui em Delhi também existe quem se interesse pela nossa cultura. É claro que nós temos uma relação com a Índia histórica, mas na contemporaneidade, hoje em dia, termos aqui alunos de português é realmente uma emoção. E estava aqui à espera da nossa conversa e a falar com eles, e estávamos a falar sobre comida, estávamos a falar sobre os diversos lugares de onde chegam para estudar aqui na Universidade de Delhi. José Luís, José Luís. E efetivamente é um mundo a Índia. José Luís, o que é que tu ainda percebes da herança portuguesa ainda em Índia? Para além da comida, algumas palavras, alguns costumes, consegues ainda ver, aos dias de hoje, essa herança, essa memória? Em Delhi, por exemplo. Olha, onde fica muito clara a herança portuguesa é em Goa, e daqui a uns dias vou estar a falar a partir de lá, e aí vou ter a oportunidade de também relembrar um pouco dessa história, e é um lugar onde realmente nós sentimos especial para nós. Aqui em Delhi é um pouco mais difícil, Delhi é uma cidade imensa, não é? É uma cidade com um tamanho que, a partir da Europa e nas nossas perspectivas, seria um país e um grande país, não é? Aqui a área metropolitana de Delhi já chega quase aos 30 milhões de habitantes, e aqui nas ruas sentimos essa, pronto, essa vibração em toda a parte. E como dizia, aqui mesmo a universidade também tem números extraordinários. Estamos a falar de uma universidade com milhares de professores e muitíssimos alunos. Estavam a contar, por exemplo, que alunos de português, e este é um dado importante também para que se saiba aí em Portugal, são cerca de 120 neste momento, 120 alunos aqui a aprender em português. De facto, o que mais nos impressiona quando falamos, por exemplo, da Delhi, são os números, a densidade demográfica. É tudo em muito, não é? É muito intenso. E talvez esse é o primeiro choque quando se chega aí. E se sente-se quando estamos nas ruas, é bastante complicado, para dizer o mínimo, também bastante ruidoso. Mas, por exemplo, num dos meus lugares preferidos aqui de Delhi, que é o Shand Nishok. O Shand Nishok é um enorme mercado aqui em Delhi, onde também fica muito visível toda essa dimensão, todo esse tamanho da cidade, que no fundo acaba por ser uma imagem da própria Índia. José Luís, para quem visita Delhi, o que é que não pode perder? Dois ou três pontos que é impossível visitar. Olha, eu acho que só andar aqui nas ruas já é extraordinário. Esse mercado do Shand Nishok também acho que dá uma experiência incrível do que é a vida na cidade. Com os ricos shows, com esse meio de transporte tão tradicional aqui da Índia. Mas depois, claro, há templos, há comida que existe um pouco por toda a parte e que também é muito impressionante, sendo que é preciso vir com as papilas gustativas preparadas para sabores intensos e, nomeadamente, para muito picante. Muito picante. Mesmo quando se pede pouco picante, provavelmente nunca será por impacto. É verdade, é verdade. Para quem não gosta de picante, é complicado comer aí em Delhi. E que pratos é que aconselhas, por exemplo? Olha, eu estava aqui a falar da Shand Nassala, que é um prato de grão com esse molho de maçala. Mas, na verdade, aqui há muitas coisas por descobrir. E uma boa parte delas, até com grandes diferenças daquilo que são a forma como nós as consumimos na Europa. Onde, apesar de tudo, mesmo nos restaurantes que tentam ser mais genuínos, há sempre uma certa adaptação à realidade para também poderem ser, não é? Zé Luís. Claro, claro. Zé Luís, um último desafio antes de irmos embora. Será que alguns desses alunos que estão atrás de ti já sabem falar alguma coisa em português? Consegues perguntar? Olha, acho que sim. Acho que aqui conseguem falar alguma coisa e entender alguma coisa. Aliás, eu estava a falar com eles aqui numa aula que nós interrompemos para fazer aqui esta transmissão e que vamos retomar já a seguir. Mas há aqui uma pequena coisinha que nós treinámos e que é essa que vos queríamos dizer. Vamos lá ver. Vamos a isso. Um, dois, três. Bom dia, Amida! Também, Amida! Que maravilha! Olha, um grande cumprimento para vocês aí, para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Um grande namastê aqui a partir da Índia. Namastê para ti também, José Luís Peixoto. A visitar a Índia e já agora partirá para Goa, onde também iremos falar com ele.